Música 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 É o seu coração! O que você quer ganhar? É o meu amor! Ah! Este é um tema que me informam, muchachos, todos para dedicar-se a quem virmos a ver, para que suelten Uma valladinha aí pra eles, uma rueda aí, vamos, e um pez, uma p*** licuada aí, vamos. Vamos, muchachos, com alegria os quero ver, a ver. A ver, está o bichadinho, está onde? Listo? 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 Listo?